Uma jogada por ali, mas desse jeito, tá difícil, tá difícil. Arna Turan. Passa pra frente. Xavi Alonso. Orbe Alba. Luiz Suárez. Resolveu abrir o jogo. Orbe Alba. Toca daqui, toca demais. Que pena que perder o gol. Só os grandes times conseguem fazer grandes jogadas pelo meio. Essa tabelinha merecia o gol. É, sim. Legal. Tá tudo fechadinho aí. Mete na ponta, mano. Na ponta. Isso. Miller. Essa bola foi lá pra frente. Olha que o Rakitic. Arna Turan. Fez o passe por entre os zagueiros. Lá no fundo do gol. Capim ainda não balançou nem de uma vez, hein? É. Chegou fazendo falta, né? Abanelou com o cidadão ali e ele não pode reclamar de nada. Já vi Alonso. Robin, maravilha de lançamento, não é, Marlon? O cara lá na arquivo arcade quase acertou o picoteiro. Opa! Olho no lance. Meteu um pico lá para frente. Robin. Está sozinho. Ah, vai ela pela lateral. Boa, politão, presta um pouco mais de atenção na hora para o lateral. Está balançando no esqueleto errado, hein? É, sim. Arratando. Opa, apareceu um xingão, mas saiu o açadelo. É do Barcelona. Finalmente aconteceu o primeiro gol do jogo. Bom, politão, cara. A cara está fácil demais. Não dava para perder mesmo, não. O goleiro até saiu bem, mas o cara foi o melhor no Mano Amado. Barcelona. Enchendo o placar. 1 a 0. Está aí um jogador que sabe fazer gol. Cada 100 oportunidades, ele marca uma 103. Legal. Boa, Deus. Alba. Luiz Suárez. Agora é dama. Final. Jocou ela para o miolo. Gostei. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Robin. Jocou no meio do pagode. O cruzamento veio na medida. Era para fazer o gol. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Que isso, Mané? Que visão de jogo, hein? E não deu sorte com essa bola. Foi completamente torta. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Daniel Alves. Arba Turão. Já criou uma jogada de gol. Olha só o lançamento do Mineiro. Segundo o goleiro. Procou a bola. Luiz Suárez. Tava na banheira ou tava no chuveiro? É isso, Manicão. Tomou a bola na catiga. Viverri. Daniel Alves. Viverri. O que será que o Bayern de Munique vai aprontar? Sensacional passe. Vai na samba! Vai na samba! Apesar do belo corte na defesa, ela não conseguiu evitar os campeões. Tem que caprichar no passe. Agora eu gostei. Gostei da zaga. Legal. É assim que se joga na cozinha. Abita o árbitro no fim da primeira etapa. O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meu campo. Fundamental na criação e na contenção. que tá fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a vitória. 1 a 0 e nada decidido. Na segunda fase, o que que acontece? Barcelona. Vai ganhando pelo placar magro. Magro! 1 a 0. Final. Robert. O Sérgio Busquets. Daniel Alves. E bolacha! Final. O Japita tira o livre direto. Ó, cidadão. Tira o cartão. O jogo tá ficando quente. Amarela logo. Senão, você vai correr atrás do prejuízo, hein? O chute foi ótimo e a defesa foi melhor ainda. Todo mundo trabalhou muito bem agora. Eles estão tomando punta da defesa e no ataque. Bateu pra frente. Rebastinha de goleiro. Olha como a bola chegou redondinha. O Sérgio Busquets. Ele vai tentar jogar ali direto, no meio do pagode. Rack, gente. Rack, gente. Olha lá, Du. Até onde você vai levar essa bola? Bela conclusão, bela defesa do goleiro Não era fácil não A ideia é essa, o treinador está certo O que tem que fazer aqui, gente? É aquela história Atacar ou atacar? Falou que ele tem que fazer isso mesmo É lateral É, se está furando pela direita É o passarinho, olha lá Opa, que bela bola pelo rodo, hein Marano? Moro de asma Boa, hein? Fala, graça Vamos ajudar o cidadão ali na direita O time vai ficar sem saber o que fazer com a bola E costa um, pelo amor de Deus Bola comigo, é isso, bonitão Tomou a bola na categoria Junta, Marano, junta, junta Tá tudo igual de novo O placar fica em aberto Na furtilha, gostei Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube Qualquer um não tinha como pegar essa bola Que categoria, que frieza para finalizar desse jeito Neymar Neymar Porra, meu Olha que lançamento que ele fez Moro de alba Carvalho pela lateral Que tal Ribéry Olha só o lançamento do Mineiro Gostei, gostei Dessa bola enfiada por baixo Osada, do jeito que a coisa tá indo Pode começar a aparecer Deia de aranha lá no fundo do gol, hein? É, Silvio, parece que hoje A torcida não vai poder comemorar Pode parar, Charalho Tá dentro do banheiro agora Chegou e cortou Tiago Eles estão administrando o placar Mas o placar não é bom Precisa jogar um pouco mais à frente Ter mais ousadia Moro de alba Você me tentou mandar lá pra frente Que bolacha Oh, oh, oh Não retroma não Não retroma pro tipo de pau É, ficou só no lero lero lá pra você É, não vai sair cartão Sérgio Busquets Jogou a bola lá na ponta Daniel Alves Tem espaço pra atacar Não faltam opções Por quê? Porque quem vai mandar essa lá pro meio do pagode Não vai perder essa chance não É do Barcelona E será que eles deixaram o gol pro último momento? E deu um sapo de cima do corelo Bonito malandro Finalização com classe A luz já estava apagando Refletores desligando Mas deu tempo de empatar Ela veio mais lisa que magra em Sabuano E no tempo do leirão Quando ele pegou na bola Ele já estava comemorando E sabia que ia ser gol Estamos nos minutos finais E a partida está aí O árbitro na ponta Ao centro do gramado É fim